Seu nosso Deus, queremos em nome de Jesus, ó Pai, te agradecer, te louvar e bem dizer o teu santo e maravilhoso nome, agradecido pelo culto da manhã, para o Senhor, que pudemos ouvir uma palavra impactante com o teu convite e o chamado do Senhor para estarmos na tua presença, para estarmos, ó Pai Santo querido, salvos e com nossas vestes brancas, neste banquete, ó Pai Santo, lá no céu, quando encontraremos contigo, e que nós possamos estar claros, ó Pai Santo, deste chamado, desta convicção e da fé no Senhor Jesus, como o único caminho, ó Pai Santo, para adentrarmos no teu reino e termos a salvação em Jesus Cristo. Obrigado por esta casa, obrigado que temos a liberdade, ó Pai, de compartilhar a tua palavra, obrigado que o Senhor é presente em nosso meio, e que o teu santo espírito guie esta e as outras classes que estão sendo ministradas nesta igreja e em todo este mundo, ó Pai, neste domingo, para glorificar o teu nome, e que para todos nós possamos aprender com o Senhor, ó Pai. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma alegria, mais uma vez, este domingo pela manhã, compartilhar a palavra do Senhor com vocês, nessa classe de chamados para criar, e para a gente continuar a aula da semana passada, que hoje é um pouquinho da continuação do tema que nós demos na semana passada. Vou deixar cair aqui. Queria só relembrar com vocês um pouquinho do que a gente falou. Então, na semana passada, nós falamos sobre discernir o nosso chamado. O tema foi Mateus, capítulo 25, do verso 14 até o verso 30. E nós falamos, então, quando a gente vai discernir o nosso chamado, para nós multiplicarmos os talentos que Deus colocou em nossas mãos, nós falamos sobre quais são os nossos interesses, aquilo que não gostamos, coisas que temos prazer, que Deus colocou prazer em nós, para que nós pudéssemos exercer as nossas obras. Nós falamos sobre os dons que Deus nos deu, então, aqueles dons e talentos que Deus colocou naturalmente a cada um de nós, conforme o texto de 1 Coríntios e Romanos. Nós falamos também sobre os recursos ou as oportunidades que Deus colocou em nossas vidas, para que nós pudéssemos desenvolver e multiplicar esses talentos. Falamos também onde os locais, onde temos maiores oportunidades de servir ao próximo. Como a gente sabe, nós devemos glorificar a Deus com o nosso chamado e devemos também servir, amar ao nosso próximo com esses dons e talentos que Deus nos concedeu. Resumindo, nós finalizamos dizendo que o chamado significa fazer tudo o que você é a cada um de acordo com as suas habilidades que Deus te deu. Significa também todos, em todo lugar, em todo tempo e em todas as coisas. Isso aqui é uma frase de Lutero. E também o chamado significa prestar contas. No final, esse mestre vai aparecer e vai convocar a nós para nos mostrarmos os talentos e a multiplicação dos dons que Ele nos concedeu. Então, nós fizemos um quadrinho aqui, vocês lembram? Para que nós pudéssemos fazer uma lista com nossos interesses, nossos dons, os recursos que Deus nos deu, as nossas influências. E aí, juntando tudo isso, nós temos aí o nosso chamado fazendo tudo para a glória de Deus. Esse foi um resumo bem rápido da semana passada. Nós utilizamos o nosso livro aqui, Chamados para Criar, que é esse livro aqui do Jordan Rainer, que é o tema da classe. E também esse livro, O Chamado, de Os Guinness, para quem não esteve na semana passada. Se quiserem tirar uma foto desse livro, foi um livro de virada na minha vida com relação ao chamado de Deus. Ele é um autor que nasceu na China, mas foi criado na Inglaterra. Ele é teólogo, ele atua no meio empresarial também. Então, ele usa a teologia para que ele possa aplicar no mundo dos negócios. E ele usa também os temas dos negócios na igreja. Ele fala que o chamado dele é traduzir a igreja para o mundo e o mundo para a igreja. Ele diz que o chamado dele é esse. Muito bom o livro. Recomendo. E hoje, a nossa aula de número 6, aqui da nossa classe, tem esse tema de por que criamos. Na semana passada, nós vimos com relação ao nosso chamado, como Deus nos chama para que pudéssemos exercer o nosso trabalho, nossas obras, para que todas as obras de nossas mãos sejam exercidas para a glória dele. Quando nós falamos por que criamos, nós pensamos o seguinte, qual a motivação, então, que eu tenho para que eu possa trabalhar, para que eu possa criar algo? Qual a motivação em que eu levanto da minha cama todos os dias e por que eu faço isso? Os livrinhos que eu indico na aula de hoje, para que vocês possam estudar um pouco mais em casa, que nós vamos passar rapidinho por ele, é o livro da classe também, usamos muito os capítulos 6 desse livro. E esse livretinho aqui, que quando foi lançado, eu achei que era um livrão, até pelo conteúdo que eu ouvi antes de ler. Mas vocês veem a finura dele? E vocês leem, acho que em 30 minutos. É uma pregação do pastor Tim Keller, chamado de O Ego Transformado. Um livro muito bom, aqui para vocês, excelente, top, top. Quem vê capa, não vê conteúdo, né? Mas aqui tem matéria para um doutorado e um pós-doutorado, acho que com relação a ego, que vocês podem usar, com certeza, no dia a dia de vocês. Então, quando a gente fala sobre o motivo da nossa criação, queridos, eu queria deixar a primeira pergunta com vocês. Qual a nossa motivação quando nós vamos criar algo? E quando a gente fala criar, é no sentido de trabalhar, no sentido de obras, no sentido das nossas ações. Começando de uma forma bem simples, qual a sua motivação, quando você é filho, para acordar de manhã e arrumar a sua cama? Qual a sua motivação? Será que a sua motivação é porque, se eu não fizer, minha mãe vai brigar comigo? Ou, se eu chegar no carro, meu pai vai perguntar, você arrumou a sua cama, deixa eu arrumar logo? Ou será que é para que sua mãe dê um ponto para você naquele quadrinho de atividades e ganhar estrelinhas? E, na escola, contar que você ganhou um pontinho e ficar seu nome lá, né? Heitor, arrumou a cama hoje de manhã. E chegar no final da semana, você ganhar um chocolate. Será que a sua motivação é essa? Ou, então, quando a gente casa, a sua esposa vai passar o dia fora de casa, vai no salão, vai ver a mãe dela, ela é casa, está aquela bagunça. Aí, qual a sua motivação para lavar uma louça, para recolher um lixo, para dar a comida do cachorro, para arrumar os seus filhos, escovar o dente, né? E, no final do dia, a sua esposa chegar e falar assim, mas você não arrumou o quintal? Ela fez justamente o que a gente não fez, né? Qual a motivação, então, para que você possa fazer o que você está fazendo? No nosso trabalho, quando o seu chefe manda você entregar um relatório, quando ele manda você fazer uma pesquisa, quando ele determina que você faça algum projeto que vá abranger a empresa toda, você faz aquilo para cumprir o seu propósito, para cumprir o seu chamado? Ou, lá no fundinho do seu coração, você está pensando assim, não, deixa eu fazer isso logo, até porque eu estou ganhando bem aqui, né? Ou, então, apesar de estar ganhando mal, se eu não fizer, eu vou ser demitido? O que será que a gente pensa lá no íntimo, lá no mais profundo do meu ser? Eu confesso que eu já fiz muitas coisas por obrigação, sim. Não, eu tenho prazo, né? Na questão jurídica, se você não entregar uma peça no prazo, você perde o direito. E muitas pessoas vão ser prejudicadas por isso. O médico também, se não operar naquele momento, a pessoa morre. O engenheiro, se não colocar aquela coluna certinho no lugar naquele dia, não tem a sustentação para continuar a obra. E por aí vai. Então, hoje a gente vai pensar um pouquinho hoje de manhã sobre essa motivação. o que nós estamos pensando quando nós estamos criando, quando nós estamos fazendo algo ou estamos trabalhando. E eu queria trazer para vocês o exemplo de duas pessoas. Tomei a liberdade de trazer os exemplos que estão nos livros. Eu achei exemplos muito bons e bem díspares, apesar da vida parecida dos dois deles. Um dos exemplos é desse senhor aqui. Eu acho que vocês já ouviram falar desse homem aqui, né? Vou deixar passando esse vídeo aqui em cima. Esse senhor é o senhor Walter Disney. ou Walt Disney. Vocês já ouviram falar desse homem? Com certeza. A infância de todos nós foi impactada pelas criações desses homens. E esse senhor, vou deixar passando o vídeo enquanto eu falo um pouquinho dele aqui, ele nasceu em 1901, em Chicago. Mas ele foi criado numa pequena fazenda, numa cidade rural, uma cidade bem pequenininha, lá nos Estados Unidos também. Esse senhor, ele era muito abusado por seu pai na infância. Ele era maltratado por seu pai. Ele não teve esse amor paterno. Então, com relação a isso, ele sempre tentou escapar de sua casa. Ele tentou se alistar para a Primeira Guerra Mundial. Não conseguiu, porque ele não tinha idade suficiente ainda. Ele foi, então, ser motorista da Cruz Vermelha. Trabalhou na Cruz Vermelha durante a guerra. Esse senhor, ele voltou e se matriculou na escola de arte, lá em Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele tinha, desde pequeno, essa vontade de criar algo. Gostava muito das artes. Ele gostava muito dessa questão de mostrar o seu talento. Ele, então, abriu uma produtora de desenhos animados. O primeiro grande personagem de sucesso dele foi o Coelho Osvaldo. Alguém lembra do Coelho Osvaldo? Eu confesso que eu não lembro. Mas tem um filme no Netflix que mostra a história de Walt Disney. Acho que é A Vida de Walt. Uma coisa assim. Aconselho vocês a assistirem. Mas esse senhor, convocado pela produtora que ele trabalhava, ele tinha que criar um personagem para competir com um personagem que eu confesso que assistia os desenhos dele na infância. Era o Gato Félix. Alguém aí lembra do Gato Félix? Eu lembro dele. Então, para competir com o Gato Félix, ele criou quem? Criou o Mickey Mouse. Esse senhorzinho, um ratinho pequenininho, que foi a grande obra da sua criação. Até mesmo no Brasil, esse senhor teve um grande personagem. Eu não sabia, mas ele veio aqui em 1942, se encontrou com o Carmen Miranda. A gente está voltando no tempo, não é? E ele criou o famoso personagem Zé Carioca. Esse mesmo, aquele do Chapeuzinho. Em 1955, ele fez o seu primeiro parque, lá do outro lado dos Estados Unidos, do lado oeste, a Disneylandia, juntamente com o canal de televisão ABC. Ele criou, então, esse grande parque. Só que ele tinha um grande sonho, de criar grandes e grandes parques para mostrar toda a sua obra na Flórida. Então, em 1971, é inaugurado o Magic Kingdom, esse parque que vocês estão vendo aí. E o Walt Disney fez a entrada desse parque para se parecer muito com a cidade em que ele morava. Ele tinha o sonho de frequentar os lugares da cidade em que ele morava, mas ele não tinha condição financeira de poder participar de um hotel, de poder entrar em uma casa de massas, de poder ir em uma oficina, consertar o carro. Então, ele quis transformar os seus sonhos em realidade, fazendo um parque onde ele fosse senhor de tudo. As biografias de Walt Disney falam o seguinte. Olha, meu pai queria criar um parque porque ele ia com a gente brincar nos parques perto da nossa casa e os parques eram muito sujos, eram muito mal arrumados. E a outra filha disse o seguinte. Olha, meu pai também ficava olhando as crianças brincarem no parquinho e os adultos sem nada para fazer, somente olhando as crianças. Então, ele quis criar um grande parque de diversões para que adultos e crianças pudessem brincar em um parque limpo e organizado. Meus queridos, esse senhor, então, em 1971, é inaugurado o Magic Kingdom, só que ele falece em 1966. Ele não viu a grande obra dele ser inaugurada. O seu irmão, Roy Disney, que trabalhou com ele desde a infância nos desenhos, nas produções também, foi ele que inaugurou o parque do Magic Kingdom, depois o Epcot Center e outros parques mais para frente. E é interessante ver que nesse parque, que é só para a gente ter ideia da entrada do parque, vocês viram que estão passando várias casinhas. Então, são as lojas que ele queria frequentar, mas não tinha condição até chegar em um grande castelo. E, depois desse castelo, a gente vê, aqui na ruazinha principal desse parque, no final dessa rua, o que a gente encontra? A gente encontra a imagem do senhor Walter, juntamente com a sua maior criação, que é o Mickey Mouse. Queridos, a história desse homem nos mostra o seguinte. Foi uma criança que foi abusada na sua infância, não teve grandes oportunidades, entretanto, usou dons e talentos claramente dados a Deus por ele, porque a graça comum também atua. Para falar um pouco de graça comum, depois a gente vai nas aulas de doutrinas da graça. Mas Deus, com o seu poder, com a sua graça, ele também dá dons e talentos para pessoas não cristãs. Com certeza, esse homem aqui foi um que impactou muitas das nossas vidas. E a gente, até hoje, vê criações dele aí. Só que as bibliografias mais precisas, conforme eu pude estudar um pouquinho, dizem que a grande motivação desse homem para fazer esses parques não era ter um parque limpo, não era ter um parque lindo. Era muito a questão, claro, de dinheiro e poder, mas para quê? A gente vê nessa obra aqui. Para que o nome dele ficasse marcado na história. Se na infância ele não teve oportunidade, ele falou assim, agora eu vou fazer algo grandioso para que meu nome fique marcado na história. Deus deu a ele 66 anos de vida. E ele não viu essa estátua no local onde ele pretendia que ela ficasse. Mas a sua família deu continuidade à sua ideia. E a gente vê parques da Disney hoje, não só nos Estados Unidos, mas também no Japão, em Paris e por aí vai. Até em Brasília já teve um projeto para ter um parque da Disney. Creiam vocês ou não, está lá na história de Brasília. Mas esse homem tratou a vida dele dessa forma e a gente viu alguém que quis deixar o seu nome marcado na humanidade. Essa era a grande motivação dele. Por outro lado, Outro exemplo muito bom que esse livro nos traz é desse senhor aqui. Vocês sabem quem é esse homem? Johann Sebastian Bach. Bach, musicista, pianista, compositor, maestro. Nascido em 1685, na Alemanha. Viveu até 1750. E Bach nasceu num lar cristão. A família dele era uma família luterana. Desde pequeno, seus familiares, seu pai que já era músico, viu o interesse dele pela música. Então, seus pais e seus tios, que já tocavam nessa igreja luterana, investiram em Bach. E viram não só o talento para a música, mas também o talento para a teologia. Ele gostava muito de estudar as escrituras. Então, desde pequeno, a sua família toda investiu na música e na teologia. Esse senhor Bach perdeu os seus pais também, assim como o Disney não teve o afeto dos pais até os 16 anos. Esse senhor, já aos 10 anos, era órfão. Não tinha mais pai e mãe para guiar o caminho dele. Só que ele foi criado pelos tios. E esses tios investiram ainda no talento dele, com relação à música, à teologia. E então, quando ele tinha 20 para 21 anos, ele foi contratado, sabe com o quê? Como ministro de música da igreja de Leipzig. Ele foi ministro de música aos 21 anos, contratado em uma igreja. Vocês lembram de alguma obra de Bach? Se a gente perguntar alguma música? Deixa eu me arriscar para vocês aqui em dois segundos. O que é assim? Agora é esse que eu aposto. Agora você vai ter que fazer uma apresentação oficial. De Beethoven agora, né? Mas hoje de manhã, quando eu coloquei essas músicas no carro e vim contando o propósito da aula para os meninos no carro vindo para cá, eu coloquei essas músicas no carro e o Arthur falou assim, papai, todo dia o caminhão do gás passa com essas músicas aqui de manhã. Realmente. Acho que Bach não imaginou que comercialmente ele seria lembrado como o homem do gás. Mas essa história de Bach, queridos, nos mostra também o seguinte. Um homem que foi chamado por Deus para que a música sacra da época dele, esse era o propósito dele, fala aqui no livro. As biografias de Bach demonstram que ele queria uma música de qualidade dentro da igreja. Bach queria uma música impactante. Já ali no século XVII para o século XVIII, então ele queria algo que fosse transformar a vida das pessoas, mostrar a teologia na música de uma obra clássica e também que fosse um alívio para a alma. Depois vocês colocam no YouTube, tem várias músicas que você ouve. Ah, essa música é de Bach. Um senhor que não foi tão reconhecido assim durante a vida dele, mas um senhor que hoje a gente estuda as obras dele como obras clássicas. Não são uma das obras mais difíceis, ele também queria uma coisa fácil, acessível aos ouvidos também, às mãos dos projetistas, mas algo que foi criado com a beleza e com a glória de Deus para toda a humanidade e que permanece até hoje. Bach, então, ele foi ministro de música na sua igreja, ele foi professor de teologia, ele era professor de escola dominical em Leipzig também, e ele teve dois casamentos. A sua primeira esposa morreu antes de ele mudar para Leipzig e, juntando os dois casamentos, ele teve 20 filhos, pai de 20 grandes músicos, que a história diz que Bach era tão bom no que ele fazia que ele não dava conta de suprir todas as igrejas e todas as festas e festivais que já haviam na Alemanha e que queriam ouvi-lo. Então, ele treinou os seus filhos para que eles pudessem continuar a executar as suas obras e ele tinha pelo menos quatro ou cinco orquestras por noite. Então, Bach já começou as orquestras e as companhias musicais de casamento muito tempo antes. As empresas que fazem vários casamentos em uma noite só. A gente vê, então, queridos, a história desses dois homens, dois grandes homens, sim, que utilizaram seus dons e talentos, cada um com uma motivação diferente. Um para que seu nome ficasse marcado na história, o outro para marcar o nome de Deus na história com suas obras e talentos, mas, consequentemente, seu nome permanece entre nós até hoje. E para a gente comparar a história desses dois homens à luz das escrituras, eu queria ver com vocês rapidinho o texto bíblico que está lá em Gênesis, no capítulo 11. Eu queria que vocês acompanhassem a leitura, por favor, para que a gente possa ver esses dois exemplos sob a ótica de um texto muito conhecido da Bíblia, chamado de Torre de Babel, lá em Gênesis, no capítulo 11. O texto da Palavra de Deus que diz assim, Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros, Vinde, façamos tijolos, e queimemos-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra, e o betume de argamassa. Disseram, Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chega até os céus, e prestem bem atenção aqui, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que tentam fazer. Vinde, desçamos, e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Desta arte, o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor o dispersou por toda a superfície dela. Amém. Queridos, a gente vê nesse texto aqui, que Moisés está escrevendo esse texto para o povo de Israel, e o contexto em que ele escreve é ali, antes de eles ultrapassarem o rio Jordão, para entrar na terra prometida. Então, ele vai mostrando que os povos que estão além do Jordão, são povos que tinham essa visão, essa visão de serem um povo só, essa visão de serem um povo que, lá atrás, tentaram marcar o seu nome na história, de fazer um grande nome para eles. Eles tentavam, então, construir, ali na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, interessante essa localização, e mais para frente, Moisés fala sobre a localização de Regino Éden, entre Tigre e Eufrates, claro, somente com uma posição de localização. Depois, nós temos a Mesopotâmia, e, a partir dali, a gente tem também Babel, depois que vira a Babilônia, que hoje é o nosso Irã, Iraque. Vejam só como esse local da terra, essa localização é muito familiar para nós. Então, eles pretendem construir ali um zigurate, é mais ou menos essa torre que vai subindo em forma circular, e eles tinham a intenção de chegar até o céu. Esses homens, o que eles fazem, que a Bíblia nos diz? Eles usam a tecnologia das suas épocas, fazendo tijolos, usando o betume, que é o que a gente conhece hoje como asfalto, como argamassa. Então, eles começam a colocar em prática a tecnologia, o conhecimento, a sabedoria que Deus deu para eles, para desobedecer o Senhor, em dois aspectos. Deus mandou que a terra toda fosse povoada, desde o Jardim do Éden, o pastor Heber Campo Júnior, ele diz assim, muita gente pergunta, e se Adão e Eva não tivessem comida do fruto? O propósito de Deus é que eles cultivassem o jardim, e que aquele jardim fosse espalhado, então, para cobrir toda a terra, dominar e governar a terra. Essa é uma resposta que o pastor Heber dá para essa questão. E Deus, então, depois do pecado de Adão e Eva, ele manda ainda o homem continuar a cultivar a terra. Ele fala, olha, não se concentrem no lugar só, mas povoem a terra, eu fiz essa criação para vocês. Então, se espalhem, tenham filhos, governem a terra, trabalhem do fruto dessa terra aqui para ter o seu sustento. Mas o que os homens fazem? Eles, por duas vezes, por dois comandos, obedecem ao Senhor. Eles querem, então, tornar o seu nome forte, tornar o seu nome conhecido na terra, e querem se concentrar em um lugar só. E o pastor Augusto Nicodemos, ele faz uma interessante observação sobre esse texto. Lá nos versos 4 e nos versos 6, nos versos 3 e 4, os homens dizem, vinde, façamos tal coisa, vinde, façamos tal coisa. E no verso 7, quando os homens estão querendo subir até Deus para mostrar a Deus a sua torre, Deus fala o seguinte, deixa eu descer para dar uma olhadinha, para mostrar a distância que Deus está com relação aos homens. E os homens falam, vinde, façamos isso, vinde, façamos isso. O que Deus fala no verso 7? Vinde. Vamos dar uma olhadinha no que eles estão fazendo lá embaixo? Mostrando já aí a trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Vamos lá dar uma olhadinha no que eles estão fazendo? O que eles estão querendo fazer com os dons e talentos que nós demos para eles? E às vezes a gente fica pensando que Deus pode agir de uma forma sobrenatural, uma forma imensa, grandiosa, uma grande aparição, para acabar com os projetos humanos. E o pastor Augusto Nicodemos, ele diz uma frase também que marcou muito, ele falou assim, para acabar com um grande projeto humano de dominação do mundo, Deus vem e coloca câimbra na língua de um homem. Ele começa a falar de um jeito diferente. Ele já não começa a se entender. E a gente entende, então, que a partir daqui, as línguas, como a gente conhece hoje, não as principais de hoje, mas lá atrás foram criadas, eles passam a não se entender na comunicação e começam de uma forma ou de outra a obedecer a Deus. O seu nome não vai ser mais Celery. E esses homens também começam a se espalhar sobre a Terra, porque eles já não mais entendem um ao outro. Em uma dessas viagens missionárias que eu fiz, eu conheci um iraquiano. E o pastor Eber Campos Jr., ele traz essa mesma história que esse iraquiano me disse. Ele falou assim, estou lá no Iraque, um local inacessível. Tem uma construção de por volta de 90 metros de altura, perto de 30 andares, que foi até hoje preservada. Eles acham que essa pode ser alguns restos da Torre de Babel. É um local que você não tem acesso, mas ele, como iraquiano, ele disse que foi quando criança. Então, você vê ainda as ruínas nessa Torre de Babel. se ainda for isso, o mundo passou, não sei, mais o que, 5 mil anos, isso aqui mais ou menos, 5 ou 6 mil anos. Mas a gente vê, então, que o homem deixou mais um projeto inacabado, utilizando dons, talentos, tecnologia para dominar o mundo. Já viram essa história? Alguma vez acontecendo? A história é um ciclo, ela se repete. O homem sempre querendo ir contra a vontade de Deus, sempre querendo tornar-se independente, sempre querendo andar longe de Deus para cumprir o seu propósito. Isso nos lembra quem? Adão e Eva no jardim. Então, isso está dentro de nós, meus queridos. Quando nós queremos criar alguma coisa, quando nós vemos o propósito de nós trabalharmos, de nós fazermos as nossas obras no dia a dia, é inato a cada um de nós esse desejo de fazermos tudo egoisticamente. E aí entra esse livro aqui, do doutor Tim Keller. Ele usa como paradigma um texto que eu queria ler para uns irmãos, que está lá em 1 Coríntios, a partir do capítulo 3. A gente só vai passar pelo texto rapidamente também. 1 Coríntios 3, versículo 21 em diante. Ele vai até o versículo 7 do capítulo 4. 1 Coríntios 3, a partir do versículo 21. A palavra de Deus diz assim, Portanto, Eu vou deixar com vocês esse trecho que está no versículo 6, que diz assim, A fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um, em detrimento do outro. E também lá no final do versículo 5, que ele diz assim, Mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Quando o pastor Tim Keller escreve esse livro, ele fala sobre o nosso ego e sobre as formas de nós transformarmos o nosso ego conforme a vontade de Deus. Nós já vemos no texto bíblico, a gente sabe claramente, então, que a única forma de nosso ego, dessa nossa vontade de fazermos as coisas, para nós mesmos, ela só é transformada pela fé em Cristo Jesus. É assim que ele finaliza o livro, não poderia terminar de uma forma diferente, mas eu encorajo os irmãos a ler, porque tem muito mais detalhe do que eu consigo trazer para vocês aqui. E ele fala o seguinte, quando nós tentamos transformar o nosso ego, antes disso, nós trabalhamos para nós mesmos. E aí vem outras questões, que nós fazemos tudo somente para nós, e acabamos não termos tempo para nos dedicarmos à nossa família, para nos dedicarmos às obras de Deus. Nós acabamos virando aquele famoso termo chamado de workaholic, que nós trabalhamos tanto, trabalhamos demais, só focamos os nossos trabalhos, as nossas obras, que as outras áreas da vida, elas acabam sendo esquecidas. Tem outro pastor que compara esse texto com aqueles foguetes que são lançados pela NASA, agências aeroespaciais, como se fosse um propulsor. Então, aquele foguete, ele vai com o propulsor até certo caminho, mas depois esse propulsor fica pelo caminho e esse foguete vai sozinho. Só que esse foguete só pode andar sozinho se ele estiver na atmosfera. Se ele estiver aqui ainda dentro do nosso universo, o que acontece com ele? Ele cai. Nós estamos neste mundo caído ainda. Então, nós precisamos do nosso propulsor, que é Cristo, que é essa grande vontade de fazermos o nosso trabalho. Lá em Eclesiastes, a gente vê um texto muito interessante também, no capítulo 4, versos 5 e 6, que ele diz o seguinte, o tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que dois punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Aqui, os comentaristas bíblicos falando sobre esse texto, eles falam, Eclesiastes 4, capítulo 4, versos 5 e 6. Eles falam que aqui, o sábio, que a gente crê que é Salomão, ele faz uma charada, que é melhor ter um punhado com tranquilidade do que dois punhos à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Então, ele coloca a seguinte imagem com relação ao trabalho hebraico, que você deveria, sempre quando você for fazer alguma coisa, você entregar com uma mão, mas com a outra mão, você ter um momento de descanso. nunca entregar os dois punhos, ou seja, nunca ao mesmo tempo se dedicar tão profundamente a uma coisa que você vai trabalhar somente para aquele fim. E a gente sabe que, no final, a solução é nós trabalharmos para a glória do nosso Deus, para que nós possamos cuidar, sim, de todas as áreas, sempre com o descanso, com relação a alguma delas, mas também trabalhando com uma das mãos, ou seja, um meio termo, como diz Paulo, para que nós possamos ser moderados em tudo o que fazemos. E eu lembro de mais um exemplo aqui que já foi trazido pelo presbítero Carlos, que é daquele senhor Abraham Kuyper. Vocês lembram desse holandês? O presbítero Kuyper falou, a gente fala sempre desse homem aqui, que foi um homem da nossa época até recentemente moderna, que ele foi o primeiro ministro na Holanda, mais conhecido por esse cargo, mas ele também era professor, ele era teólogo, ele era escritor, ele era político, ele era pai de oito filhos, cinco meninos e três meninas, e ele fez tudo isso em quase 80 anos de sua vida. A motivação para ele fazer tudo isso, sabe qual foi? Era que o liberalismo e o secularismo estavam invadindo as universidades da Holanda naquela época. Então ele, com uma grande influência já, como homem de Estado, que ele era, falou, não, eu não posso deixar que essas ideias invadam a Holanda. Então ele cria o quê? A Universidade Livre de Amsterdã, que até hoje existe, muitas pessoas já vão estudar nessa universidade, infelizmente não está tão livre assim como na época de Kuyper, só que ele colocou as suas ideias de cristianismo, do protestantismo, dessa cosmovisão cristã, nas matérias estudadas na universidade, para que o liberalismo pudesse ser barrado e o secularismo também naqueles tempos de Kuyper. A gente vê então mais um homem que trabalhou com grande motivação para que o nome de Cristo fosse lembrado na educação, na política, nas obras, em toda a sua literatura. E aí quando a gente fala então de trabalho, de nós termos esse nosso nome lembrado, mas primeiramente, acima de tudo, glorificar o nome de Deus, você vai perguntar assim, Heitor, e o que o pessoal fala tanto aí de legado? Eu tenho que deixar um legado para a minha família. Hoje o que a gente vê mais nas redes sociais é isso, grandes imagens, músicas, frases motivacionais e basicamente falando isso, deixe um legado, faça uma coisa para que seu nome seja lembrado, a sua história estará aqui neste mundo. O que vão lembrar de você? Tem até uma música muito legal de ritmo, a gente tocou esses dias em um casamento. A música é boa, se vocês ouvirem cantar, perdoem a minha voz, mas ela fala assim, a melodia para vocês lembrarem que em todos os vídeos motivacionais essa música aparece. Ela fala assim, One day we'll leave this world behind, so live a life we will remember, my father told me when I was just a child, these are the nights that never die, my father told me. Alguém já ouviu essa música? Música famosa, em português ela fala assim, um dia nós vamos deixar este mundo para trás, então vivo uma vida que faça valer a pena. Meu pai me disse quando eu era uma criança, as noites nunca morrem, isso é o que meus pais me dizem. Ou seja, curta a vida doidado, não tem noite, você pode varar a noite, faça tudo que vier à sua cabeça, mas Deus um dia jovem vai te prestar conta disso, ele vai requerer conta de tudo que você fez. E tem um texto muito antigo também, uma pregação da UPA, que eu estava, que eu lembro, que a Bíblia fala assim, perdoem por não ter referência, mas fala assim, que as noites foram feitas para dormir. A gente tem que ter o descanso, como a gente viu aqui no texto de Eclesiastes. Quando a gente fala de legado então, meus queridos, a gente sabe que o legado que o Senhor quer de nós é esse aqui, no Salmo 112, versos 1 e 2. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Eu não vou dar nenhum exemplo, mas pense em homens da história em que trabalharam para a glória de Deus e que a sua descendência é poderosa na terra hoje. grandes homens que pregaram a palavra de Deus e a sua descendência até hoje manifestam esses frutos para falar de um hoje aqui, Bah, e seus filhos e netos continuaram ainda a obra dele e continua até hoje. Então, para a gente finalizar, meus queridos, qual deve ser a nossa grande motivação? Primeiramente, a gente deve olhar para o nosso Deus. Qual foi a grande motivação para o nosso Deus ao criar este mundo? A gente vê a resposta no texto lá de Colossenses. Vamos abrir lá? Colossenses, no capítulo 3. É um dos textos que a gente poderia usar vários, mas esse texto de Colossenses 3, de 11 a 13, ele diz assim, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem circuncisão, nem bárbaro, nem cita, escravo ou livre, porém Cristo é tudo em todos. Deus fez este mundo, meus queridos, para amar toda essa geração, não importa se é judeu, se é gentil, mas Deus fez este mundo primeiramente para a glória do seu próprio nome e para separar um povo para ele. Se Deus separa esse povo, faz esse povo para a sua própria glória e separa esse povo para ele, Deus tem grandes dois projetos ao criar este mundo nas suas obras. Criar um povo para a sua própria glória e também para amar este povo. então nós, como criaturas de Deus, quando nós vamos criar alguma coisa, qual deve ser a nossa motivação? Primeiramente, glorificar o nosso Deus, pois somos imagem criatura dele, e também amar o próximo. Um texto que está lá em Mateus, no capítulo 22, a partir do verso 34, um texto muito conhecido, quando perguntam a Jesus, mestre, quais são os grandes mandamentos? Qual o maior mandamento da lei? Então, o Senhor Jesus responde, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele, é, ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Explicando esse texto para os meninos lá em casa também, eu falei para eles, quando o papai casa com a mamãe, o papai ama a mamãe, a mamãe ama o papai. E eles veem a gente falando, nossa papai, mas você vai fazer tudo isso para a mamãe? E eles veem, nossa mamãe, você vai fazer tudo isso para o papai? Então, quando a gente está servindo o próximo, consequentemente, nós estamos deixando a porta aberta para que nós possamos ser servidos. E é um ciclo. Então, se eu amo a minha esposa, se eu cuido dela, ela também está cuidando de mim e eu estou sendo cuidado. Se eu amo a Deus, glorifico e sirvo ao próximo, o próximo também amará a Deus, me servirá e glorificará a Deus neste ciclo. Essa é a perfeição da vida que Deus nos chamou para que nós possamos criar tudo o que Ele colocou em nossas mãos para que nós pudéssemos criar e fazer tudo para a glória dEle. Amém? Vamos orar? Depois, está a vontade para perguntas, questionamentos, comentários. Oremos. Seu nosso Deus, queremos mais uma vez o nome de Jesus, ó Pai, agradecer o Senhor e te glorificar pela Tua Palavra, que é tão clara, que nos traz exemplos, ó Pai Santo, práticos de como devemos glorificar o Senhor. Que nós possamos sair daqui hoje de manhã, ó Pai Santo, sabendo que devemos usar os dons, talentos e tudo o que o Senhor nos deu, não para marcar o nosso nome na história, mas que o Senhor seja glorificado com tudo aquilo que fazemos, ó Pai. Que seja isso de verdade, que hoje quando a gente sair daqui a gente possa dirigir um carro melhor, que a gente possa tratar os outros melhor à mesa, que a gente possa, Pais em querido, usar tudo o que o Senhor nos concedeu para amar o nosso próximo também, fazendo tudo para honrar e glorificar o Senhor e ter assim uma família mais alegre, uma sociedade, ó Pai Santo, que vai ver os frutos e os testemunhos da glória do Senhor em nossas vidas. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma aula mais curta hoje, a gente terminou um pouquinho mais tarde a EBD, mas quem tiver perguntas, respostas, comentários, fique à vontade, tá? Se não, bom domingo a todos. Tchau.